É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar Mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Nem bombeiro pode apagar Nem bombeiro pode apagar Pego uma garota, boto uma canção E nela dou um beijo com empolgação Do beijo sai faísca e a turma toda grita Do fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela é assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando o peito, o peito feliz Nunca respeitando o aviso Que diz que é proibido fumar É proibido fumar Eu pego uma garota e canto uma canção Com ela dou um beijo com empolgação Do beijo sai faísca e a turma toda grita E o fogo pode pegar Nem bombeiro pode apagar O beijo que eu dei nela é assim Nem bombeiro pode apagar Garota pegou fogo em mim Sigo incendiando bem contente e feliz Nunca respeitando a água Que diz que é proibido fumar 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 Seu chá de confio eu tô pensando